Aviso, este filme contém cenas fortes de mais pra... Aviso, este filme contém cenas fortes de mais pra... Aviso, este filme contém cenas fortes de mais pra... Aviso, este filme contém cenas fortes de mais pra... Aviso, este filme contém cenas fortes de mais pra... Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade, Deus... Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo... Perdoai este seu humilde servo por todos os pecados... E dai-me forças para enfrentar este cruel... Minha fé em vós... Os destruirá... Nosso Senhor Jesus Cristo... Seu maldito... Deus e o Espírito Santo ordenam... Deus e o Espírito Santo... Deus e o Espírito Santo... Deus e o Espírito Santo... A CIDADE NO BRASIL